Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar a vocês mais um sapato da Sex Calçados que eu comprei. Eu fiz um vídeo mostrando meu primeiro sapato da Sex, que era aquele rosa de cetinho maravilhoso, que vocês podem estar vendo também no meu canal. E agora eu vou estar mostrando o segundo sapato. Esse segundo sapato, na verdade, eu comprei ele logo depois do outro, acho que coisa de no máximo 30 dias depois. Eu entrei no site e olhei aquelas maravilhas. Gente, aquele site da Sex Calçados é irresistível. É impossível entrar ali e não se apaixonar por vários, vários sapatos. Então assim, eu acabei entrando novamente, porque é viciante. E aí eu me apaixonei por esse também, que eu comprei. E aí eu disse, ah não, não vai dar para resistir, eu vou comprar meu segundo pá. E em menos de dois meses eu acabei comprando meu segundo pá. E ele chegou essa semana por conta da demora que tem, que a gente encomenda. Daí é depois que a gente encomenda e paga que eles vão estar produzindo. Então demora em torno de uns 20 a 25 dias para chegar até a sua casa, né? E aí eu recebi essa semana que passou. Estou em love com o meu mais novo sapato da Sexy. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é muito lindo, meninas. O outro que eu comprei, como eu falei para vocês, ele era de cetim. E esse então eu resolvi comprar desse material aqui, que é um peludo, né? Ó, que é branco, é de couro branco. E aqui a gente tem essa parte que é um lilás em camuça. Uma camuça bem gostosa de pegar mesmo, uma delícia. O meu primeiro, como eu fiquei com medo de ser muito alto, eu acabei comprando ele o tamanho médio, como eu tinha falado para vocês, de 12,5 cm, se eu não me engano. E esse aqui, então, como eu usei o primeiro e vi que dava para encarar, eu disse, não, então eu vou comprar um mais alto. Daí esse daqui eu encomendei ele de 15 cm, ele tem 15 cm aqui, meninas, tá? E 4 cm aqui de meia pata. Então, por ele ter essa meia pata bem grande aqui, ó, 4 dedos praticamente, né? Então, por ele ter essa parte aqui também bem alta, ele dá uma equilibrada legal. E ele é um sapato que ele acomoda o pé de uma forma bem interessante. O pé, ele fica bem firmezinho dentro dele, né? Por ser um sapato até fechado, uma estrutura bem legal. Então, o pé fica firme e você tem aquela segurança no caminhar. Eu gostei muito disso também. Fora que assim, meninas, eu quero dizer para vocês que a loja é 100% confiável mesmo. Eu adorei estar comprando na loja, é minha segunda compra e eu não tenho nada do que reclamar. O atendimento é perfeito. O André, que é quem é o responsável por estar respondendo os e-mails e tal, ele está sempre atendendo a gente prontamente. Você manda uma pergunta e ele já te responde no mesmo dia, entendeu? E super educado, super atencioso. Eu acho muito interessante também essa questão com o relacionamento com o cliente. Porque, às vezes, a gente tem alguma dúvida que quer tirar logo. E o ideal é realmente esse pronto atendimento, essa pronta resposta. E o André, ele está sempre respondendo, como eu falei a vocês, todos os e-mails. Eu acho isso muito bacana. Além de que a qualidade do produto, meninas, é realmente muito superior às expectativas. É um produto de qualidade excelente. É um produto, assim, também que você não encontra facilmente, como eu já tinha falado para vocês no outro vídeo. Então, esse é o diferencial, realmente, da Sex Calçados. A loja oferece sapatos para todos os gostos. Desde aquelas meninas mais, assim, simplesinhas, que gostam de um visual mais romântico. Até aquelas que gostam mesmo de extravasar, gostam de um sapato com design mais diferente, mais chamativo. Então, tem para todos os gostos. Ele tem aquela questão também de você estar podendo escolher a altura. Ele tem três tipos de opção de altura, que é uma altura menor, que acho que é um salto de 10 centímetros. 12,5 e 15, que é o caso do meu aqui, super alto. O meu é de 15. E está aqui, né, meu segundo sapato da Sex Calçados. Lindo, meninas. Estou apaixonada. Deixa eu pegar os dois aqui, para vocês verem os dois juntinhos. Ó, muito bonito, né? Eu vou estar fazendo um look, lógico, né, com o meu mais novo queridinho. E assim que eu tiver as fotos do look postadas lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, para vocês estarem tendo acesso direto às fotos do look que eu montei com o meu sapato da Sex Calçados, ok? E é bom até que vocês aproveitam para conhecer melhor o blog. Tem muita coisa legal, eu sempre estou postando looks, resenha de produtos, maquiagens, enfim. Aproveitem e visitem o blog, ok? Está aqui, meu querido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só é vocês me perguntarem nos comentários do vídeo mesmo, ou lá no blog, que eu estou sempre respondendo, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.